Antônio Augusto Júnior Anastasia, membro do Diretório Nacional do Partido. Você não tem vergonha na cara, não? Não tem vergonha na cara? Pede pra sair! Deixar um presidente bandido, afastado, mandar no partido? Pede pra sair! E se você não fizer isso, então você é tão bandido quanto o presidente afastado.